Conseguimos uma barbada pra vocês, mas é só até quarta-feira essa promoção aqui na Gonzales Telefônica. Gabriel, tudo legal? Tudo legal. Vamos passar essa promoção então, porque quem perder... Aliás, é uma loja nova, vocês nunca tiveram no Shop Tour? Não, primeira vez que vamos fazer. É a primeira vez, né? Mas já chegaram assim, como eu diria, com o pé no peito já, né? Promoção em linhas telefônicas. Várias localidades em São Paulo, eles usaram como referência a tabela do dia 13 de novembro da Folha de São Paulo. O preço de tabela, eles vão fazer pra você em quatro vezes sem juros. Quatro vezes sem juros. Você sabe que qualquer financiamento que você faz por aí, em três ou quatro vezes, existem pequenos juros em cima, né? Sim, isso é normal. Quatro vezes sem juros eles vão fazer aqui pra você. Faça algumas localidades que você tem aí e o número de linhas, porque são números limitados, hein? Se você não vier logo... Pois é. Em Santana nós temos dez terminais à venda, em Vila Gustavo outros dez terminais, na freguesia do Orto temos oito terminais e dispomos ainda de terminais também em Vila Alpina, no Brás e em outras localidades de Santana. Olha só, dá uma ligada pra eles, é só até quarta-feira essa promoção, sábado e domingo estão de plantão das oito até as seis da tarde, né? Inclusive domingo, tá? Dá uma ligada pra eles, pergunta sobre a localidade que você quer, você já sabe que você pode pagar em quatro vezes. Esse primeiro pagamento, como é que ele é feito? Ah, após a instalação. Olha a garantia que você tem, só depois que estiver instalado na sua casa é que você vai dar o primeiro pagamento. E aí um desconto, eu quero um desconto também no preço final, vai em cima da tabela eu quero um desconto. Um por cento. Não, um por cento eu prefiro que você nem dê desconto. Puxa vida, mais do que isso? É um por cento não. Dois por cento em cima da tabela. Telefone? 949-5533. Ligou, fechou. Essa promoção é só até quarta-feira, domingo, sábado e domingo, das oito da manhã... Às dezoito. Até às dezoito horas, não vai perder a Gonzaga Telefones com uma promoção barbada, né? Imperdível.